O 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 A tua vontade é assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoe as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Mas não nos deixe, papai, cair de tentação E livra-nos do mal, porque teu é o reino É o poder e a glória para todos sempre Porque agindo o Senhor que nos impriderá Tudo possa no Senhor que nos fortalece Como o Senhor é o nosso pastor, pai E nada irá nos faltar Nem coisas grandes, nem coisas miúdas O que diremos ao fraco são os fortes Entre-se Jesus Eu gostaria muito que a pastora Fiquei essa oração Senhor, adorado Pai Senhor, no nome de Jesus Senhor, Deus amado Muito obrigada Senhor por esta rica oportunidade Estamos aqui nesta manhã Caminhando Minha voz está ofegante por causa disso Caminhando, orando, buscando a tua face Se convertendo, Senhor, dos nossos maus caminhos Sabemos que o homem é mau, mas o Senhor não é Sabemos, Pai, em nome de Jesus que tu tem, Pai Para cada um que ouvir esta oração É esta oração, um propósito, um projeto Mas muitas das vezes ele não tem força Ele não consegue sair do lugar Está faltando as forças, a coragem Mas nesta manhã, Senhor, eu gostaria que o Senhor, Pai Através do teu Espírito Santo Possedir um encontro com essa pessoa Possedir um encontro com a alma dela Com o espírito dela Olha, Deus amado, eu não sei do que essa pessoa precisa Mas o Senhor sabe Cuida dela, livra do mal, do perigo Ajuda, ajuda a família Se estiver desempregado, o Senhor abre uma porta Se estiver passando uma luta de doença O Senhor é a cura Porque a Bíblia diz que na cruz do Calvário O Senhor já levou todas as nossas enfermidades E por isso estamos parados Somos curados Olha, Deus amado, assim como esses patins Estão ali, Senhor Olha, Deus amado A mãe, o pai e os filhinhos Ó, Deus Em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso Cuida de nós Assim como o Senhor cuida das lábios Que nem precisam de nada O Senhor dá tudo O Senhor dá o fruto O pão nosso de cada dia O Senhor dá a estrutura O Senhor dá a estrutura Para cada um Em nome de Jesus Toma o nosso Brasil Nas Tuas mãos Faça o melhor Não permita que o comunismo entre Não permita, Senhor Em nome de Jesus Que aqueles que querem colocar Uma mordaça em nós Que quer proibir o nosso ir e vir Que quer proibir, Senhor Em nome de Jesus Que as coisas aconteçam Eu quero te apresentar O presidente Sua esposa, mulher de Deus Quero te apresentar Todos os governantes Que são, pai Homens que tem conduta Que são a favor da família A favor, pai Em nome de Jesus De lutar contra o aborto Contra a ideologia de gênero Senhor, em nome de Jesus Vai tomando esses homens perversos Nas Tuas mãos Vai repreendendo Seja no STF Seja, Senhor Em nome de Jesus No Senado Na Câmara dos Deputados Senhor Em nome de Jesus, pai Assim como Tu é amor Tu é justiça também Faça justiça No nosso país, pai Vai arrancando Tudo que não provém de Ti Tudo, Senhor Em nome de Jesus Que não agrada ao Senhor Através da palavra E a família brasileira, Senhor Que as pessoas Venham ser libertas Que as pessoas Venham ter alimento Na sua casa Pai, no nome de Jesus Eu levanto um clamor Nesta manhã Que já é o segundo Hoje Desta manhã Olha, Deus amado Senhor Em favor do nosso Brasil Ainda que as pessoas Não gostem Nós não temos que gostar De político Nós temos que ver Qual é a ideologia dele Nós temos que ver Qual é o plano E o projeto Que ele tem para o Brasil Então, nesta manhã, Senhor Em nome de Jesus Nos livra do caos Nos livra do comunismo Nos livra, Senhor De tudo aquilo Que não provém de Ti, pai Em nome de Jesus, Senhor Eu lhe peço e sei Que tem pessoas Que nos ouvem Que tem pessoas Que essa oração Vai entrar, vai transformar Vai libertar E essa oração O Senhor fará Uma grande diferença Sobre a vida das pessoas Eu creio, pai Levanta aquele Que não tem nenhum vigor Aquele que não tem força Aquele que está, Senhor Desesperado Não sabe qual caminho tomar Olha, Deus amado Que entre agora uma paz Mas é a paz Que o Espírito Santo nos dá Não é a paz Que o mundo fala Que vai dar a paz A paz, não É a paz do Senhor Através do Espírito Santo de Deus É a paz Do Deus Todo-Poderoso Do Deus vivo Independente da sua religião Independente, Senhor Daquilo que o Senhor Que as pessoas veem O Senhor É Deus vivo Olha, Deus amado Porque o Senhor é Deus Do bom e do melhor Olha, Senhor Em nome de Jesus Mas o nosso coração Não pode estar nisso Eu sei que o Senhor Tem o bom e o melhor Olha, Deus amado Assim como para nós O Senhor Fez promessas O Senhor tem cumprido O Senhor tem cumprido tantas promessas Perdoa das falhas Perdoa das falhas dos irmãos Perdoa, Senhor E nos dá um dia abençoado, Pai Abençoado De portas abertas, Pai Em nome de Jesus Eu lhe peço E lhe agradeço, Deus Amém É isso aí Quero agradecer a Deus Toda por Deus Que foram as nossas possibilidades Temos esses 15 minutos Do Senhor Tchau, Nandana E até amanhã Se Deus quiser Amém Nunca estarás sozinho Pois sou o caminho Se assim me aceitar Terás a salvação A promessa do meu Pai Então se cumprirá Basta só abrir a porta Para ele entrar Basta só abrir a porta